Música Olá, novidades no imposto de renda do ano que vem. Por meio de um aplicativo, os contribuintes poderão fazer um rascunho antes de enviar a declaração definitiva. Para explicar melhor como vai funcionar, recebemos aqui no NBR Entrevista Joaquim Adir. Ele é Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos o convite. Bom, então vamos explicar qual é a finalidade desse aplicativo, de que forma que ele vai ajudar o contribuinte na prática. Bom, a finalidade é o contribuinte se antecipar a declaração e preencher tanto receitas como deduções que ele tem direito nesse programa. Ele salva isso numa nuvem que a gente chama, que na verdade equivale a uma nuvem, porque ele vai para o computador da receita. E depois, na hora da declaração, ele importa para a sua declaração de rendimento e os dados já estarão então preenchidos. E vai estar disponível até quando? Bom, ele estará disponível até o dia 28, né, para preencher. Então, o dia 28 ele pode preencher. A partir disso, ele só usa o programa da declaração que estará disponível a partir do dia 2 de março. Agora, é fácil de baixar esse aplicativo? É necessário algum tipo de senha? Como é que é o passo a passo? Bom, esse aplicativo está disponível tanto na página da receita, como para equipamentos móveis, como tablets e smartphones. E aí, para todo tipo de smartphone? Todo tipo de smartphone. Android e iOS. Perfeito, Android e iOS. E ele, então, tendo isso lá no seu computador, ele preenche e salva, né, e se salvar, já vai direto para a receita federal. Agora, por que é que vocês decidiram criar esse aplicativo? Bom, esse aplicativo, a reivindicação de alguns contribuintes mais organizados, que gostam de ter... Cada dia vai ao médico, tem uma despesa, recebe um rendimento, especialmente aqueles que têm vários rendimentos e de várias fontes, que acabam na hora da declaração esquecendo de alguns, ele já preenche e não tem o risco de não achar esse documento depois. É verdade, a gente precisa dizer que isso não substitui os documentos e se ele não encontrar na hora da declaração, posteriormente ele tem que encontrar esse documento. Então, uma coisa não elimina a outra, isso é importante que se diga. Bom, a gente sabe que o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né, com esse aplicativo não tem desculpa, né, ele pode fazer isso ao longo do ano. Fez uma consulta, já pega a nota fiscal, já registra, não é isso? Registra, está guardado e pronto para importar para a declaração. Bom, vamos lembrar então o que pode ser deduzido na declaração do imposto de renda. Bom, ele pode deduzir a previdência oficial, médicos, a previdência privada também, né, dentistas e despesas com educação. Tudo isso dele e de seus dependentes. E para isso tem que ter a nota fiscal, o CNPJ? Perfeito, ele tem que ter a nota fiscal, todo o recibo, quando for o caso, e ter a guarda desses documentos por cinco anos. Não adianta não ter esse número, né, porque vocês cruzam os dados e qualquer coisa errada é malha fina. É, perfeito, especialmente nesse caso de despesa médica, muitos contribuintes são chamados para apresentar a documentação. Qualquer situação divergente lá, a receita chama. Agora, esse aplicativo, ele vale para qualquer tipo de declaração, a simplificada, a completa, para as duas formas? É, na verdade, essa decisão de completa ou simplificada, ele vai ser no dia da entrega, que ele vai verificar qual é a mais vantajosa. Portanto, o aplicativo independe, ele preenche, mas se não quiser utilizar também essas deduções, é claro que o aplicativo não interessa para a declaração simplificada ou pelo desconto simplificado, né? Mas é importante que ele preenche. Agora, essas informações que a gente vai colocar lá no aplicativo, né, elas não são definitivas, ou seja, a Receita Federal não vai achar que essas são as informações verdadeiras que vão estar na declaração definitiva. Perfeito. Só ele tem a senha que ele cria na hora que for salvar essa declaração, ele tem que escolher uma senha, que é aí, e lá com esta senha é que ele recupera esses dados. Só ele tem acesso, as informações dele válidas para a Receita serão aquelas que ele apresentar na declaração do Imposto de Renda 2015. Então ele pode mudar, não tem problema, não precisa ficar com receita. Pode mudar, pode zerar, retirar informações, incluir, modificar, ele pode fazer qualquer coisa lá. O domínio é totalmente dele. E na hora, quando estiver valendo realmente a declaração do Imposto de Renda, ele vai importar esse arquivo para o programa? É, perfeito, ele importa. Então esses dados lá já estarão preenchidos nessa declaração, facilitando assim, em muito, o preenchimento e agiliza também, né. Aqueles que principalmente deixam para fazer esse trabalho na última hora, terão mais agilidade no preenchimento. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo próprio pessoal da Receita Federal? É, esse pessoal é, na verdade, esse desenvolvimento é da Receita, né, mas trabalhos prestados à Receita pelo CERP, que é o prestador de serviço de informática da Receita. Bom, então até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, os contribuintes então têm esse tempo, né, para utilizar esse rascunho antes de fazer a declaração definitiva. E o Imposto de Renda começa a partir de quando? O Imposto de Renda deve começar dia 2 de março, a entrega, né, então é importante já que ele utilize o rascunho para chegar lá e estar com a declaração quase pronta. E vocês estão esperando quantos declarantes, né, para 2015? Bom, nós não fizemos ainda esse levantamento, a gente faz mais próximo, espera fechar o ano para ver quantos contribuintes entregaram em atraso também e fazer cálculos para chegar a esse número. Mas no ano passado nós recebemos 26 milhões e 800 mil, esse próximo ano deve ter uma crescima aí de uns 500 milhões, é um número ainda a priori, né, de contribuintes entregaram em declaração, passando aí para uns 27 e 300 por aí. Mas a tendência é sempre haver aumento, né? Sempre há esse aumento, muitas pessoas passam de faixa, né, tem seus rendimentos aumentados e muitas ingressam no mercado de trabalho. Todo ano nós temos um aumento de postos de trabalho. E o que acontece com quem não faz essa declaração do Imposto de Renda? Quais são as punições, digamos assim? Bom, a princípio ele tem, se entregar com atraso, tem uma multa que é de 1% ao mês, sob o Imposto de Vito, e também ele fica sujeito a ter o seu CPF suspenso. Então é importante a entrega da declaração para aqueles que lá, verificados os cálculos, estiverem obrigados a entregar. Bom, muitas vezes os contribuintes caem na malha fina, né? Isso é motivo de preocupação? Por que isso acontece? Bom, há um cruzamento, o contribuinte precisa fazer a declaração de forma correta. Nós temos informações de terceiro, das fontes pagadoras, daqueles também que prestam serviços, como declaração de médico. Então a Receita tem muitas informações de cruzamento. Por isso ele precisa fazer correto para não ter essa declaração retida em malha, especialmente aqueles que têm direito à restituição, que se não tiver em malha vai receber mais rápido a sua restituição. Bom, falando em receber mais rápido a restituição, né? Quem é que está na lista dessa prioridade? É apenas quem entrega primeiro? Bom, quem entrega primeiro está na lista. Mas antes de quem entrega primeiro, nós temos os idosos. Aqueles acima de 60 anos, com direito à restituição, são os primeiros, além dos portadores deficientes físicos e portadores de moléstia grave. E quem tem direito à restituição é quem pagou a mais do que podia? Perfeito. Como é que é essa explicação? Perfeito. O cálculo do imposto é retido mensalmente e o ajuste no final do ano. Ou ele pagou um pouquinho a mais, normalmente quem tem muitas deduções, muitas despesas médicas de instrução, que não entram no cálculo mensal, ele passa a ter direito à restituição. Esse, basicamente, o que gera esse volume de restituição são aquelas deduções que ele não tem direito no cálculo mensal e tem direito a deduzir no cálculo anual. Como é que é o calendário durante o ano, né? Você tem o período de você entregar a sua declaração, vocês analisam e depois vem a hora da restituição, né? É dividido em quantos lotes? Queria que o senhor explicasse para a gente. Bom, a primeira entrega é naquele período de março e abril, né? Até o último dia útil de abril e depois disso a receita processa. Em 15 de junho ela tem a restituição do primeiro lote e normalmente vai até dezembro. Sete lotes, de junho a dezembro. Quem não está dentro desse grupo deve proceder de que forma? Quem não está dentro desse grupo, ele deve sempre consultar o extrato da sua declaração na página da receita e verificar qual a pendência. Se ele tiver uma pendência, ele pode fazer uma declaração retificadora, encaminhar a receita e se estiver correta, sai da malha e se tiver direito à restituição, recebe imediatamente. E lembrando que sempre vem corrigido, né doutor Adir? É perfeito, essa restituição é corrigida pela Selic. Alguns contribuintes até preferem, às vezes, receber mais para frente porque equivale a uma aplicação financeira. Bom, a gente sempre observa a cada ano, vocês sempre trazem novidades para facilitar a vida do contribuinte. É, nós começamos com essa, mas em 2015 nós estamos preparando mais novidades ainda. E o importante é que o contribuinte não perca o prazo, né, porque não tem jeito. Venceu o prazo, paga a multa, tem uma série de implicações. É, e nisso a receita colabora, ela procura disponibilizar o programa por bastante tempo, a entrega por 60 dias. Agora ele pode começar a preencher com rascunho, com bastante antecedência. A receita facilita. Então, é importante, mas infelizmente tem que penalizar quem não cumpre o prazo. Bom, só para a gente encerrar, então, vamos falar do aplicativo. Como baixar esse aplicativo? Só entrar no site da receita? Só no site da receita, ele entra, já preenche lá diretamente. O baixar é só para aqueles casos de smartphone e tablet que ele localiza, né, a Receita Federal, lá e vem uma PPI e ele baixa. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página da Receita Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.